Fala, galera! Meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje eu não quero ser polêmico, nem tampouco falar mal de quem é auxiliar administrativo. Longe de mim. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Auxiliar administrativo não é administrador. Muito bem. Deixa então eu começar a te explicar uma coisa, o porquê desse vídeo. Muita gente, quando pensa, ah, quero fazer administração, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa? Eu vou ficar no escritório, eu vou ficar mexendo em planilhas do Excel, eu vou ficar agendando coisas, eu vou ficar fazendo contas, eu vou ficar organizando arquivos, e aí eu sou um administrador. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Você precisa entender o que um auxiliar administrativo faz e o que um administrador faz. E então, você vai começar a perceber que trabalhar como auxiliar administrativo não é trabalhar como administrador. Você vai aprender que auxiliar administrativo não é administrador. Para que a gente comece a compreender isso melhor, eu quero te dizer então o que faz um auxiliar administrativo. Porque aí você vai começar a entender por que eu estou falando isso. O auxiliar administrativo, ele organiza arquivos e documentos. Ele presta serviços auxiliares de controle financeiro. Ele preenche formulários, planilhas e outros documentos. Ele atende por telefone, por e-mail, por mensagem. Ele faz certos atendimentos. Ele vai encaminhar pessoas de uma empresa, encaminhar internamente. Esse setor é para aquele lado de lá, aquele setor é para o outro lado. Se você quer resolver isso, você vai falar com tal pessoa. Ele encaminha clientes internamente dentro da empresa. Ele ajuda também, se ele trabalha em uma empresa grande, ele ajuda as pessoas a visitarem as dependências dessa empresa. Ele recebe pagamento de fornecedor. Recebe pedido para contatar fornecedor. Ele encaminha materiais que ele recebe, seja para qual processo for dentro da empresa. Ele elabora a agenda de quem cuida da administração. Ele cuida da agenda, elabora compromissos. Ele digita documentos, faz redação. Ele participa de reuniões em vários setores. Toda vez que ele é solicitado, ele preenche ata. Ele passa relatório. Esse é o trabalho do auxiliar administrativo. Então veja bem. O auxiliar administrativo, como o próprio nome diz, ele auxilia a parte da administração. Mas ele não é administrador. Sabe por quê? Vamos agora dizer, então, vamos agora falar o que o administrador faz. Tem até um vídeo aqui sobre isso, mas vamos falar de uma maneira mais superficial, para ficar mais objetivo. O administrador, ele é um tomador de decisão. Então, a principal base do administrador é que ele toma a decisão. Por isso, quem é administrador? Normalmente, quem é administrador é quem está no poder de tomar a decisão. O auxiliar administrativo não toma a decisão. Quando eu falo não toma a decisão, a pessoa pode pensar que ele trabalha sem vontade, não é isso? Lógico, se ele vai tomar decisões, é a melhor maneira dele fazer o trabalho dele, auxiliar administrativo. Mas quando eu falo que ele não toma decisões, eu falo que ele não toma decisões de importância significativa para o andamento de uma negociação, de uma nova estratégia, de uma nova entrada de mercado, de uma empresa. Quem é que toma a decisão? O administrador. E quem é esse cara que está no topo? Quem é gerente de alguma coisa, de algum setor, está numa posição de tomada de decisão. Então, é um administrador. Quem tem pessoas subordinadas a si, que tem que dar ordens, que tem que decidir o que vai fazer, que vai cuidar de uma equipe, essa pessoa é o administrador. Um coordenador, um gestor, um gerente, alguém que cuida de uma parte da empresa específica, alguém que tem que lidar com pessoas o tempo todo. Aí, outro ponto importante, o administrador, ele toma decisões e ele lida com pessoas, mas não lida com pessoas no sentido de atendê-las. Ele lida com pessoas no sentido de direcioná-las, motivá-las, incentivá-las, dá a direção, a orientação, o rumo do que essas pessoas têm que fazer, porque ele é que toma as decisões. Então, ele está acima, ele toma as decisões. Então, por exemplo, decisões sobre vamos criar um novo produto para a empresa, vamos entrar no novo mercado, vamos expandir essa empresa pensando daqui a cinco anos em como a gente vai estar, vamos olhar para frente, vamos ter essa visão. Vamos criar um grupo de conselheiros aqui para tomar as melhores decisões a respeito de um assunto específico. Quer dizer, o administrador está no cerne das decisões, ele administra, ele coordena. Então, normalmente, o auxiliar administrativo auxilia quem administra. Então, o auxiliar administrativo não tem poder de decisão, mas ele auxilia quem tem poder de decisão. Normalmente, ele tem um chefe, logicamente, mas seja ele auxiliar um setor da empresa ou seja ele auxiliar uma pessoa em específico. Está conseguindo compreender? Agora, o conhecimento de administrador vai muito além das coisas operacionais. Perceba que o auxiliar administrativo faz coisas operacionais. Trata com pessoa, redige documento, organiza arquivos, são coisas operacionais. O administrador não tem que se preocupar com isso, tem que pensar. O que eu vou fazer? Que decisão eu vou tomar para que essa organização alcance o melhor resultado possível? É isso que o administrador faz. Entenda que cada um tem sua função. Se você faz um curso de auxiliar administrativo, você não vai ser de lá administrador, você vai sair de lá um auxiliar administrativo. E isso está ótimo, porque esse é o começo para muita gente. Você pode ser um excelente administrador começando com um auxiliar administrativo. Principalmente se você prestar atenção no administrador que é o seu chefe. Agora, misture as duas coisas, ok? Não misture as duas coisas. O cargo de administrador é um cargo de muito mais relevância, muito mais importância, porque ele tem poder nas mãos. E o que ele fizer vai levar a organização para a decadência ou para o sucesso. Também eu quero acertar que normalmente o auxiliar administrativo, ele tem um curso livre, um curso normal desses de que as empresas mantenedoras de cursos livres, não. O curso de auxiliar administrativo. E normalmente o administrador tem um curso superior, ou ele tem um curso tecnológico, um curso de tecnólogo. Ou ele mesmo tem um curso técnico, tem administrador que tem curso técnico. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre essas diferenças. Mas é só para você compreender, entendeu? O auxiliar administrativo normalmente é um cara que precisa só de um curso livre e o administrador normalmente tem um grau a mais do que isso. Porém, não vamos mais confundir, ok? Auxiliar administrativo é uma coisa, administrador é outra. Beleza? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado. E nunca se esqueça que não existem limites para um administrador. E para auxiliar administrativo também não. Principalmente se ele se esforçar bastante para chegar lá. Até a próxima! E vamos lá!